Chegou o dia do novo pack Fúria do Caos e hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês várias novidades que chegaram no jogo e discutir um pouco com vocês, essa é uma coleção que com certeza vai dividir algumas opiniões aí e eu quero obviamente te passar o máximo de informação possível pra você não se sentir perdido então me acompanha, tem algumas coisas também em relação a promoções dentro do jogo e principalmente eu quero te ajudar a usar direito as suas gemas, né? esse recurso bem escasso aí, não bem escasso, até que bem abundante no jogo porém muito importante pra que você não venha desperdiçar ele vem comigo que hoje temos Fúria do Caos chegando no jogo mas você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh! o maior marketplace de cards Yu-Gi-Oh! do Brasil onde fazendo compras até 100 reais mensalmente você concorre a premiações na Liga onde usando o meu código promocional GRILL, além de você ajudar demais o canal aqui você dobra os cupons que você ganha, aumentando ainda mais a chance de você ganhar essas premiações realizadas na Liga procurando um lugar seguro e com os preços mais acessíveis acesse o link na descrição aí e use o código promocional GRILL não esquece e agora de volta ao vídeo Falei Grick, bem-vindos a mais um vídeo de Master Duel e hoje vamos lá né rapaziada, nova atualização, novas coisas chegaram primeira coisa é o fim da campanha do Mundial né dependendo se você torceu pro time correto né se eu não me engano eles estão dando 2 mil gemas eles vão sortear pra 250 jogadores que acertaram o time vencedor pra nós meros mortais que estamos torcendo aqui por aqueles que foram baleados no meio do caminho né a Konami deu 2 pacotes legado sim, você vai fazer o seguinte você entra aqui no Anime Se Campanha e aí você vai receber 2 pacotes, 2 bilhetes pra gastar no pacote legado e aí você vai poder entrar aqui na aba de produtos né pacotes, pacote bônus e aqui o pacote do legado você vai poder gastar dois tickets aqui pra pegar basicamente qualquer coisa desse, dessa coleção se eu não me engano, certo? então é interessante tem algumas cartinhas legais aqui pra você pegar bem poucas mas é muito legal porque principalmente chegou o Caxitira né então um rank 7 que talvez você precise seja o Galaxy Oys Tomahawk fora isso, fora isso o que mais a gente tem aqui começou a campanha né 57.3 milhões de downloads então mais uma vez aí batemos algum nível de recorde de downloads pra quem achou que o Master 2 é flopado né o Master 2 tá aí batendo recordes certo? tá batendo recordes o dia que bater recordes aqui no canal e eu ficar rico também né vamos ficar bem felizes mas enfim, eles vão dar mil gemas pra nós então por exemplo eu que tô aqui com as minhas 1.000 de 7.000 vai pra 8.000 isso é legal tem várias coisas que eu ainda não peguei por exemplo as próprias promoções aqui né as próprias promoções de especiais calma em relação mundial né eu por exemplo ainda não peguei tava esperando a coleção nova chegar mas isso facilita um pouquinho mas vamos lá recomendados a gente tem primeiro aqui o Guiado pelo Destino que a gente já tinha recebido spoiler que é um pacote que vai ter os Adventure Token uma engine bem poderosa aí e os Magic Key que é um deck engraçadinho tem algumas coisas interessantes tem um potencial muito legal pro futuro porém hoje no card game físico é um deck que não tem já recebeu a sua última leva de suporte e ela não foi tão boa não fez muito pelo deck mas ele tem um potencial interessante aí você que gosta de combar com coisas diferentes o Magic Key é um deck de ritual mais ou menos ritual ele faz todas as invocações mas ele é legal em algum nível e tem aqui a engine de Adventure Token que é uma engine extremamente cara se você for ver existir esse Secret Pack facilita pra quem quer farmar alguma conta nova aí com algum deck específico então você vai precisar de uma dela um do Grifo um desse herói do Illegal Knight aqui e duas da Aramezir ter esse Secret Pack existindo no jogo facilita um pouco e é sempre bem-vindo o jogo tá mais barato e mais fácil de montar os decks de resto nada muito interessante tem aqui a Espera Curibo grande Espera Curibo melhor carta do Illegal brasileiro e você ganha um pacote um pacote de graça então tudo que é de graça de graça tem a gestão na testa e tem aqui o Transcendentes do Espaço tem o Transcendentes do Espaço que vai trazer aqui a IP tem coisas não sei se eles estão trazendo alguma coisa nova especificamente eu acredito que não não mentira eles nossa eu tô tão acostumado com isso aqui do card game físico que eu não me dei conta mas é a arte alternativa da IP Mascarena certo chegou a arte alternativa assim como o Unicórnio e o Golden Lord tiveram a sua arte alternativa agora a IP Mascarena também tem eu me desliguei totalmente aqui foi mal o cérebro desligou mas chegou a arte alternativa da IP muito bonita muito boa também e é uma boa esteipo pra você ter no geral esse é um pack que não vale muito a pena abrir os dois arquétipos que vem aqui são bem medíocres mas tem boas staples como a própria IP o Hidur e o nosso querido Omega com o Psyframe Gear Gamma aqui esse aqui é mais craftável né mas essas URs são boas você ter na sua conta fora isso tem novas coisas né é a Catedral Dogmática muito bom acho que cara toda vez que lança campo novo eu falo isso mas esse aqui é um dos campos mais bonitos cara esse aqui a Konami sabe fazer design de field cara tem que parabenizar o estagiário aí que faz esses designs porque é muito bom essa Catedral Dogmática ficou muito boa de verdade é um dos campos mais bonitos do jogo tem aqui o Mestre da Paz né em comemoração da chegada dos Dracoslayer chega aqui o Alper do Dracoslayer né o guerreirinho protagonista da lore que envolve os Draco Assassinos que é um novo arquétipo que chegou aí nessa coleção nova que é a Fúria do Caos muito bonito também muito brilhoso típico Wallpaper o Anjo do Caos que é o novo a nova staple poderosa da coleção nova também uma carta muito muito boa definitivamente uma coisinha legal e o caminho da Força Celeste Vermelha que é se eu não me engano isso aqui né Força Celeste é uma coisa do Skystrek é a a janelinha que a Rey sai com a Kagari com a armadurinha da Kagari bonitinho também parece uma Beyblade que parece uma Beyblade na real né é muito mais Beyblade do que qualquer outra coisa mas também bem bonitinho e é isso cara de novidades vamos agora falar da coleção principal mais notícias né mais notícias pacote normal Fúria do Caos ele vai trazer pra gente dois arquétipos majoritários que é o Castira e o Draco Assassino vamos começar falando do Drakos Lear o Drakos Lear falando de mecânica da nova mecânica do Drakos Lear eles trouxeram como R o Ignis que é o Fênix que você usa três cópias e a Pegas ou Majestade que também é três cópias uma coisa que eles foram um pouco legais né dá pra dizer assim é que eles trouxeram também como reprint o Proeminence e Gnister isso aqui pra quem quer montar o Drakos Lear facilita demais mas se você acompanha minhas streams aí você viu minha última stream você sabe que esse daqui é extremamente caro é muito caro montar esse deck eu acho que tranquilamente vai ser o deck mais caro do jogo se for na configuração que eu acho que esse daqui vai jogar ele vai ser um doce não o deck mais caro do jogo então fique esperto você precisa de três, seis e dois desse amigo aqui pra você jogar com esse arquétipo fora inúmeras staples de extra deck e algumas de main deck também que são necessárias craftar então assim é um deck caro mas vai ser um deck bom e assim ele não vai ser meta break então se você masterizar esse deck aqui com certeza você tem uma longevidade muito boa dentro do jogo vamos falar agora das staples das outras U.S. que chega aqui chega também um suporte pra Sky Striker na forma da Força Celeste Azalea Azalea é interessante porque ela é um monstro que pede dois monstros de luz ou trevas de maneira genérica e ela entra e escolhendo uma carta no campo você pode quando ela é invocada pra invocação especial assiste card invocado você escolhe um card no campo destrua se você tiver três ou menos magias no seu cemitério envia este card para o cemitério então se você tem três magias ou menos você estoura uma carta e ela cai no grave caso você tenha mais ela se mantém ali apenas estourando uma carta é mais uma carta estilo Nightmare estilo Donner Dagger do Super Hire e ela é interessante porque ela se tira da mesa isso pode ser relevante em alguns cenários principalmente com o próximo deck que a gente vai falar aqui que é o Castira propriamente dito fora isso não vem mais nada específico para o Sky vem uns reprints aqui na forma da Shizuku que é bem legal mas nada de muito muito grande tem aqui uma coisa nova pra Valence a última fusão a última level de suporte para o Valence que é essa fusão aqui que é o Arctos o Arctos o Valence ele é um deck também bem legal ele topa torneios aqui no OCG com alguma frequência mas as pessoas tem um pouco de preconceito com pêndulo e pêndulo no geral são decks meio difíceis de masterizar mas uma vez que você masteriza eles eles te levam para o mestre com algum nível de tranquilidade poucas pessoas sabem interagir com eles poucas pessoas sabem quebrar os campos deles então é legal você saber que esse deck existe chegamos no suporte para Chaos e para Amazing você lembra que esse deck existe? chega aqui o Arlequino Abominação da Diversão que é o último Boss Monster do deck uma boa carta ajuda o deck de Amazing mas nada grandioso nada meta breaking vira uma coisa legalzinha o Amazing sempre foi um deck bonitinho fazer as coisinhas dele mas nada muito relevante até mesmo para brincar existem opções melhores e é uma UR que é totalmente descraftável com um deck totalmente esquecível não tem necessidade isso por fim a gente tem o suporte para Chaos que são coisas basicamente genéricas mas existe-se dentro do Yu-Gi-Ohm um deck um arquétipo de Chaos tem aqui a Bruxa do Caos que é uma fazedora de tokens que te loca em sincro não é a pior carta do Yu-Gi-Ohm mas definitivamente uma UR totalmente descraftável não existe perspectiva dessa carta ver jogo num futuro nem curto nem médio nem longo você pode se livrar dela com tranquilidade diferente do Anjo do Caos o Anjo do Caos é um monstro de 3 e 500 que ele pede um Luz e um Trevas de maneira genérica certo? Luz ou Trevas de maneira genérica porém para você fazer o sincro dele você pode considerar um dos materiais dele que não seja regulador como regulador eu explico você tem ali um Beastial nível 6 e um monstro Trevas nível 2 qualquer o miserável errou você pode usar esses dois mesmo não havendo o Tanner ali para fazer invocação do Anjo do Caos isso é muito interessante porque decks por exemplo como o Labirinto que é um deck que justamente tem essa combinação que eu falei que as menininhas a Tentuda de Armadura e a Lady elas são monstros nível 8 Dark e tem os pequenininhos os Furnitures que eles são nível 2 nível 1 Dark então você pode usar a combinação desses monstros por exemplo ou de uma uma Ariana e uma Ariane de nível 4 mais nível 6 de um Beastial por exemplo para fazer aqui o Anjo do Caos então ele é um monstro bem genérico decks como dragão vão conseguir usar isso aqui com muita tranquilidade e assim como a gente tem hoje no jogo a combinação de IP Mascarena com o Avramax que é uma Wing Condition um monstro que você colocou você olha você simplesmente fala tira esse bicho daí se você não tirar parabéns obrigado eu ganhei é basicamente esse monstro se você usa e ele ganha efeitos baseados nos materiais que você usa se você usa um monstro luz monstros síncron que você controla não são afetados por efeitos de monstro ativado pelo seu oponente então em rotas de Dragon Link por exemplo se você usa um Seifert não só o Anjo do Caos mas a sua Barone o seu Borrel Savage o seu futuro Dispater vão ficar inafetados então e isso aqui é um efeito contínuo certo não é como se o oponente pudesse dar uma impermanence e lidar com ele não porque ele é um troco bicho luz parabéns seus Sincros estão inafetados e aí trevas monstros que você controla não podem ser destruídos por batalha então se você usa um luz e um trevas você fica inafetado e não morre por batalha cara é insuportável é muito difícil tirar esse bicho então se você usa isso aqui no deck correto é bem bem chato e é uma staple aí que vai performar no jogo tanto a curto quanto a médio quanto a longo prazo e é uma carta que inclusive por ser genérica ser boss monster não ser combo enabler não vai tomar lista dificilmente esse bicho vai tomar lista ele provavelmente vai ser o tipo de staple que você vai ter pelo resto da sua estadia dentro do jogo você vai querer ter pelo menos uma duas cópias dele se você é por exemplo jogador de labirinto e usa ele como incondition em algum determinado formato você vai querer ter três porque você vai usar extravagança então pense nisso depende muito de que tipo de jogador você é se você assim como eu é um combeiro de plantão uma cópia disso aqui é o suficiente e tá tudo bem certo? tá tudo tranquilo e aí vamos pro elefante na sala assim como os vazamentos né que ninguém sabe de onde vem Konami não me julga não sei de onde vem diziam o Arise Heart não veio mas não só isso a Konami não trouxe não deixou de trazer somente o Arise Heart ela não trouxe o Paraísos que é o campo do deck e ela não trouxe a Teosis que é a spell que invoca do deck e ela não trouxe as traps a trap do deck que invoca e faz o seu combo acontecer como também ela não trouxe a Castilla Tealments que é o suporte de tier então assim eles literalmente trouxeram metade das cartas do Castilla e o que que dá pra se imprimir disso aqui? o que que você precisa caso você queira jogar de Castilla? você precisa de tudo três disso aqui dois disso aqui óbvio que isso é dois né três disso aqui e três disso aqui e dois do seu birth dois ou três do seu nascimento aqui mas é o ESR então pouco importa né você provavelmente consegue craftar o que a gente tem de problema isso aqui é uma coleção de intervalo essa é uma coleção que claramente a Konami não tá colocando no jogo pra mudar o metagame porque o Castilla aqui ele funciona mas é muito ruim o miserável é o miserável não existe eu vou falar isso aqui com vocês não existe deck de Castilla viável nessa configuração que tá aqui eu posso morder minha língua eu espero morder minha língua e que surja alguma variação aí muito interessante mas sem a Teosis que é uma spell que invoca Castillas do deck o Unicorn não é um Uncard Combo e sem o Arise Heart o seu Fenrir também não é um Uncard Combo porque você não tem como fazer sei lá o Arise Passo que era o que você faria com o Fenrir sozinho na mesa então deck de Castilla não existe não existe é muito melhor se você vai jogar de Tomahawk fazer token que é aquele combo de Aurora Don você fazer isso num deck de TI hoje sabe aquele deck de TI que usa aquele bicho que paga 2 mil de vida e entra então é muito melhor você fazer isso você coloca os Fenrir nesse deck e nem dá porque os Castilla conflitam com os TI mas enfim é uma coleção muito estranha porque resumindo pra você é aquele tipo de coleção que não é boa você abrir se você tá começando no jogo hoje eu não aconselho você abrir essa coleção porque tudo que você precisa de staple genérica é um disso aqui isso aqui você nem precisa exatamente são staples tanto a Azalea quanto o Anjo do Caos são staples que é legal você ter mas não são todos os decks que precisam delas agora o Fenrir é uma staple que enquanto ele existia mais de uma cópia no jogo qualquer deck consegue usar ele de maneira genérica então é bem bem esquisito nesse sentido certo mas deck de Castilla não existe é um péssimo investimento e eu desaconselho grandemente você que quer montar um deck em específico que não seja o Dracosler abrir isso aqui certo só se você assim como eu quer montar os dois decks e tal você abre essa coleção ou se você quer muito Castilla eu aconselho você abrir isso aqui porque o deck já vai estar caro quando chegar a próxima coleção daqui provavelmente a dois meses trazendo Arise Paraísos Charlaments Castilla Atrap completando a mecânica do deck quando isso acontecer o deck vai ficar ainda mais caro e essa coleção se ela já não tiver saído do jogo ela vai estar para sair então você vai ter que escolher onde você gasta a sua gema então essa é uma coleção estranha por causa disso eu não recomendo você gastar o seu dinheiro as suas gemas nela mas eu sinto que se você quer montar o Castilla você meio que precisa é uma jogada muito inteligente da Konami fazer isso eu particularmente não gosto de ver eles trabalhando dessa forma eles já fizeram isso antigamente eu acho se eu não me engano com o Dinomorfia certo com o Dinomorfia eles trouxeram a primeira leva depois deixaram para trazer as trepes e o dinossauro aqui eles estão fazendo igual trouxeram o Fenrir e o Unicórnio que são duas cartas muito essenciais e aí depois vão trazer Campo e Arise Heart o que é muito muito chato porque o deck provavelmente vai ficar muito caro Arise Heart vai ser o R eu não duvido da Castilla Charlamint ser o R se o Charlamint ainda existir para deixar o Charla ainda mais caro assim então é bem bem ridículo nesse sentido mas eu sinto que se você precisa se você quer montar isso aqui você precisa abrir essa coleção certo esse é o meu veredito final Fake Neri Konami safada estou vendo Konami wow look at her enfim rapaziada espero ter te ajudado nesse vídeo eu sei que é um pouco inconclusivo mas é esses são os rátios que você precisa uma Azalea um Anjo do Caos dois Fenrir de resto é só se você quiser montar os decks de verdade grande beijo Deus abençoe a todos beba fique bem não esqueça de usar o meu cupom na grandiosa e poderosa Liga Yu-Gi-Oh link na descrição cupom GRILL tem a promoção todos os meses para você ganhar seus cupons e fazer parte dos sorteios e é isso se cuidem abraço Deus abençoe a todos beba água fique bem gril me vazando e lembre-se que é o que exato é a nossa vida tudo 探し 諦めた 私の 居場所は 作るもの だった あの日 かわしだ 血に勝るもの 心たちの 契約を 手をつなぎ 帰ろうか 今日は 何食べよう